Olá, eu sou a Samagra, terapeuta tântrica e coach de relacionamento. E nesse vídeo eu vou falar sobre como a terapia tântrica pode ajudar pessoas que superam algum tipo de abuso sexual. A terapia tântrica, ela atua não apenas em questões de disfunções sexuais e desenvolvimento da performance sexual, mas também na questão de traumas e bloqueios emocionais. Então, o nosso corpo, ele tem memórias, né? Então, quando a gente passa, vivencia por uma situação traumática, né? Ou quando a gente se reprime, se bloqueia, né? Ou alguém nos reprime, enfim, essas memórias, elas ficam no nosso corpo, né? E daí vai dando, vai acontecendo um monte de coisa, né? E muitas pessoas sofreram por algum tipo de abuso sexual. E daí junta as duas coisas, né? Porque junta a questão sexual e junta a questão emocional. E como que o Tantra atua numa situação como essa? Então, o Tantra, ele não atua com a parte racional, né? Como um psicólogo faria. O Tantra, ele atua com os sentimentos e as emoções. O Tantra, ele é sentir. Então, a pessoa passa por uma experiência positiva no seu corpo, né? A gente sempre inicia com o processo da massagem sensitive. A massagem sensitive, ela libera o corpo das couraças musculares. O que que é isso? As couraças, cada vez que a gente passa por uma situação de um trauma, de um bloqueio, a gente tem uma tensão. Só que quando acaba aquele momento, a gente não precisa mais estar tenso. Mas aquela memória daquela tensão, ela fica no nosso corpo, né? E a energia, ela deixa de fluir. Então, quando a gente trabalha com a sensitive, que é aquela massagem, né? Com as pontinhas dos dedos, é como se estivesse passando uma pena. Vai arrepiando todo o corpo. Esse arrepiar é a bioeletricidade do corpo. É a energia que volta a circular. Compor que essa energia volta a circular, ela vai dissolvendo as couraças. Vai dissolvendo aquelas memórias traumáticas, né? E daí a gente vai avançando do nível 1 para o nível 2. Então, todo estímulo na região genital, ele é feito com carinho, com amorosidade, com respeito. Então, a pessoa, ela vai ressignificando a experiência traumática. Então, ela tem uma experiência onde ela se bloqueia para o prazer, porque ela vê o prazer como algo ruim, né? Então, ela se bloqueou. Então, ela vai vivenciando aquilo de uma outra forma. De uma forma respeitosa, prazerosa, amorosa. E daí, a partir dessa vivência, dessa experiência, a pessoa vai ressignificando. Além da questão da liberação das memórias celulares mesmo do corpo, né? Eu, quando recebia a minha massagem sensitiva, eu tinha uma memória de perda da minha bebê e conforme iam fazendo a massagem na minha barriga, vinha aquela memória e aquilo ia soltando. Ia deixando de ser algo que me causava tanta dor, né? Assim como também, quando comecei a receber a massagem genital, que eu tive o meu primeiro orgasmo, eu sentia aquele orgasmo com uma angústia, né? Com algo ruim. Não era uma coisa boa de sentir, né? E daí, vinha memórias de uma situação de abuso que eu também sofri durante a adolescência. E daí, é como se o meu corpo estivesse me bloqueando pra sentir o prazer. E daí, conforme eu fui repetindo, repetindo, repetindo a experiência e vivendo, acessando essas memórias, mas de uma forma de, com acolhimento, com respeito, o corpo, ele vai se libertando daquelas memórias traumáticas e vai criando novas memórias, memórias positivas do prazer como algo bom, como algo de conexão, como algo de cuidado, né? Não mais como algo que te invade. E também, quando a gente chega no nível 4 da massagem, que é onde a gente vai estimular ali no ponto G. Então, tem muita mulher que, inclusive, tem distalionia, vaginismo, né? Que a vagina se fecha e ela não permite que o pênis entra ou se entra sente dor, sente incômodo, porque tem aquela memória ali traumática. Então, como que a gente faz no Tantra? A gente coloca o dedo na entrada da vagina e fica com o dedo paradinho ali, respeitando o tempo. Então, conforme ela vai ressignificando, ela vai soltando e vai fazendo um movimento de sucção, permitindo a entrada do dedo, né? Então, muitas vezes, quando a gente coloca numa primeira vez pessoas que sofreram trauma, abuso, o que a vagina faz? Ela bloqueia, ela fecha, ela impede. E numa relação sexual, o que acontece? Tá ali fechado, impedido e vai forçando. E daí, o que acontece? Se tem uma memória traumática, essa memória vai ficando cada vez mais traumática, vai ficando cada vez mais bloqueada, vai se fechando cada vez mais pro sexo. E daí, quando você passa por a experiência positiva, do respeito, da amorosidade, do cuidado, o corpo, ele vai soltando, soltando e se permitindo viver a experiência positiva. E daí, ele ressignifica, ele entende que o prazer pode ser algo diferente, que o prazer pode ser algo bom, né? Então, é através da experiência, da vivência, desses sentimentos, dessas emoções, que o corpo vai ressignificando aquela experiência traumática e vai se curando daquela ferida, né? Que a ferida, ela fica ali, mas ela não comanda mais a sua vida, né? Não tem como você apagar algo que aconteceu, né? A memória tá lá, mas ela não tá mais dominando a sua vida, te impedindo de ser feliz, de sentir prazer, de se relacionar. Tá? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, me acompanha nas outras redes, no Instagram, no Facebook. E se você tiver alguma dúvida sobre tantra, sobre relacionamento, deixa nos comentários que vou adorar responder no próximo vídeo. É isso. Gratidão. E até mais. E até mais.